Pteranodonte, uma espécie de réptil voador incrível, eles são muito sociais, e também pescadores natos, e hoje nós vamos sobreviver como um pteranodonte de filhote até adulto, e nessa jornada nós não iremos só pescar, nós também vamos caçar. Pteranodonte, uma espécie de réptil voador incrível, eles são muito sociais, e hoje nós vamos ver como um pteranodonte de filhote até adulto, e hoje nós vamos ver como um pteranodonte de filhote até adulto, e hoje nós vamos ver como um pteranodonte de filhote até adulto. E mais uma vez a nossa jornada se inicia no meio do absoluto nada, e ali eu teria que decolar pela primeira vez. Eu tava pensando em usar essa pedra aqui como rampa pra gente decolar hein galera, mas tem essa pedra gigantesca na frente, que vai nos atrapalhar, a gente vai ter que fazer uma subida poderosa. Mas enfim, vamos tentar né, partiu galera. Era um local arriscado, se eu caísse poderia me machucar feio. Bora, bora, bora e tamo voando galera, beleza agora sobe porque a gente não pode bater nessa pedra, aí vambora, e é isso aí pessoal, tamo voando em Gateway. Olha só esse novo mapa, como que é dele de cima, nossa que incrível galera, muito bom. Eu tinha conseguido decolar, mas eu ainda não era o voador mais experiente e mais habilidoso. Bora, bora, bati na árvore, volta, volta, aí, tudo bem, tá estável de novo o voo. Olha só, parece que a gente chegou aqui em um lago gigantesco, vai ser bom esse lugar aqui hein galera, olha só. Beleza, vou ter que pousar agora porque eu tô ficando sem energia. Vou pousar aqui, aí, perfeito, muito bom. Agora eu iria descansar um pouco para enfrentar o segundo desafio da vida de um Pteranodon, que é conseguir comida. Tudo bem, começou a chover pra caramba, eu já juntei um pouco de estamina, opa, tem um outro Pteranodon aqui. E eu quero fazer justamente o que esse Pteranodon tá fazendo, que é pescar galera, a gente tem que pegar o nosso primeiro peixe, para a gente continuar vivo né. Vamos lá, cadê os peixinhos galera? Não tô achando eles, opa ali, beleza, vamos, ai caramba, não posso bater na água. Ih, não deu, é, vai ser complicado a primeira vez né, bora. Ah, não tô conseguindo, olha lá, ele consegue fazer de um jeito diferente ali pessoal. Eu não consigo, não, droga galera. Eu ainda não conseguia me manter na altura certa, e o medo de cair na água e me afogar era constante. Tudo bem pessoal, vamos lá, vou fazer uma curva aqui, eu vou tentar fazer do jeito que o outro Pteranodon tava fazendo ó. Aí, desse jeito. Agora a gente tem que ficar passando perto dos peixes até a gente pegar um. Vamos lá, sem cair na água hein. Aí, peguei, perfeito. Nosso primeiro peixe galera, nossa primeira pesca. Vamos pousar aqui na pedra, pra gente apreciar nosso alimento. Muito bom. E esse era o primeiro dos muitos peixes que iríamos capturar na nossa vida. Eu continuei pescando ali por um tempo, e melhorando as minhas habilidades. Bora, aí, peguei de primeira galera. Aí sim, perfeito. Tamo ficando bom nisso já. É isso aí, mais um pra dentro. E depois de comer um pouco, eu fui até a grande pedra para descansar. Galera, tem uns outros piteirinhos aqui também, olha só. Vamos pousar aqui. Olha só. Três piteiras filhotes. E aí, pessoal? Opa. E aí? Amizade, beleza? Muito bom. Era uma pequena comunidade de piteranodons filhotes. Aí, ó galera, conseguimos aqui uns amigos já. Enfim, vamos deitar e descansar. Mas nós não éramos os únicos habitantes daquele lago. Ai, olha só o que nós temos aqui. Dei nos sucos. Vamos lá dar uma mordidinha nele. Ih, errei. Meu bico é meio curto ainda, né galera? Olha lá, vamos de novo. Bora pertinho. Ai, nossa. Foi por pouco, galera. Essa brincadeira não é muito legal não, hein? Era arriscado. Mas essa era a maneira que eu tinha encontrado de treinar minhas habilidades para me tornar o melhor entre os piterossauros dali. Beleza, vamos. Aí. Ah, tá difícil, galera. Não tô conseguindo. Eu tenho que ir mais perto deles pra eu poder acertar. Ó, tem mais pra cá, hein? Vambora, galera. Agora vai, hein? Bora. Ah, caramba. Tem que ser mais baixo do que isso. Tá difícil. Olha que mais um louco. Tá cheio de dendo nisso aqui. Agora ele toma. Ele tá com o peixe na boca. Vamos. Ah, não. Meu bico ainda era curto demais pra acertá-los de cima. Eu tinha que passar muito mais próximo. Bora, galera. Ah, é complicado. Eu tenho que passar muito perto porque meu bico ainda é curto. Aí, não consigo, ó. Ai, que droga. Mas com o tempo, eu iria começar a acertar alguns ataques. Ó, pessoal. Os jacarés estão aqui na terra. Tem um filhotinho. Vambora. Altura estável sem desequilibrar. Aí, agora. Acertamos. Isso aí, galera. Vamos mais uma nesse. Ah, esse aqui não deu. E agora esse aqui. Aí, acertei. Boa. Mais uma hora eu teria que parar pra descansar. Beleza. Cheguei aqui. Eu não fui lá na pedra grandona porque eu não tinha nem energia pra subir lá. Tive que vir nessa aqui menor. Vou deitar aqui mesmo. Olha só. Perfeito. Mas agora os crocodilos queriam dar o truco. Ih, olha só o jacaré vindo aqui. Querendo o que, meu? Você acha que você vai subir aqui pra me pegar? Ah, tá doidão, né? Não é possível. Olha ali o jacaré, galera. Ele tá me ameaçando. Ele quer me devorar. Ai, ai. Nossa. Olha só. Tá ali. Tá tentando. Ih, tem outro. Caraca. Dois crocodilos aqui em volta de mim. Então eu comecei a ficar com medo. Três. Ô, louco. Eles estão me cercando aqui, galera. É, pessoal. Eu tô achando que eu vou decolar, hein. Vai que um deles consegue subir aqui. Vambora. Olha só. Agora tem um deino lá. E eles estão aqui atrás. Então eu posso atacar o outro sem eles me atrapalharem. Vamos ver. Vamos testar ele primeiro, né? Não quero morrer. Vou só passar em cima, ó. O que que ele vai fazer? Ih, não fez nada. Calma. Vambora. Opa. É. Ah, agora ele atacou. Ele é esperto. É. Ó. Vamos fazer ele gastar a energia dele só. Não vou atacar, não. Ah, ele afundou, pessoal. Bom, vamos beber uma água ali, então. Naquele lago havia um local raso, onde era seguro beber água. Opa, ó o jacaré. Caramba, eu não tenho muita energia. Será que vai dar pra mim decolar? Ele tá chegando. Vamos. Nossa. Caramba. Nossa, essa foi por pouco, hein. Ó, tem mais jacarezinho aqui. Ih, agora eles estão ferrados comigo. Toma. Já acertei uma. Boa. Vamos lá nesse aqui. Ah, caramba. Essa seria uma rivalidade que não terminaria nunca. Tudo bem. Agora já tá bom por hoje, né. Vamos voltar lá pra Pedrona. Junto com os outros piteiras. A verdade é que eles estão indo pescar agora, né. E eu tô chegando de brincar com os Danos. Ó lá. Tá todo mundo indo pescar e eu vou ficar sozinho aqui. A verdade é que eu fazia tudo ao contrário. Enquanto eles estavam pescando, eu brincava com os Danos. E quando eu ia pescar, eles descansavam. Anoiteceu. E agora só eu e um outro Pteranodon estávamos pescando no lago. Bora. Pega o peixe. Tá difícil, hein, galera. Vamos lá. Aí. Consegui. Perfeito. Nossa amiga ainda não conseguiu pegar nada ainda, não. Vamos pousar. Boa. Nosso amigo está passando ali só no rasante. É. É hora de comer. Tudo bem. Vamos voltar agora. Ih, nosso amigo caiu no lago. Ah, não. Não. Ô jacaré ali. Cuidado, cuidado, cuidado. Não. O jacaré comeu ele. Agora você vai ver só. Ih, agora você tá ferrado comigo. Nossa, já chegou outro jacaré ali. Calma aí. Agora estão todos ferrados. Ah, não acredito nisso. Eles mataram o único piteiro que tava aqui comigo. O resto foi tudo embora. Agora eu vou ficar sozinho nessa bosta. Ah, não. Olha aí. Vou acabar morrendo aqui também. Não acredito nisso. Ai, se acertaram. Ah, muito bom. Toma. Seus ruins. Ah, galera. Uma tragédia. Na verdade, essa é uma morte comum entre os pterossauros. Beleza, né? Vamos chegar aqui com o nosso peixinho. Ih, bati no chão. Tudo bem. Tá certo. Comi. Ah, e vamos voltar pra pedra, né? Sozinho. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Nosso amigo foi o Jeff. E quando amanheceu, um filhote de Bape Aossauro estava nadando no lago. Ele seria uma ótima presa para um jovem pteranodon como eu. Olha só o Bape aqui. Calma aí. Tem que pegar ele quando ele pular pra fora d'água. Olha lá. Tá pulando. Beleza. Vamos. Observar, ó. Pulou. Agora... Ai, não deu. Calma. Esperar o próximo salto dele. Vamos. Por pouco. Espera aí, galera. Agora... Ah, não. Tá quase. Bora. Acertei. Tudo bem. Agora ele tá na terra. Acho que vai ser mais fácil. Vamos lá. Na verdade não é tão fácil, né? Porque ele é muito pequeno. Minúsculo. Cadê? Não tô enxergando direito, galera. Tá meio complicado. Cadê ele? Ah, droga, galera. Bora. Não consigo. Vamos. Ah, não acredito nisso. Tudo bem. Opa. Cadê ele? Sumiu? Oxe. Desapareceu. Não tô enxergando mais, não. Ele era muito menor do que os denos sulcos que eu estava acostumado a atacar. Mas ainda assim eu já tinha um pouco de experiência. Bora. Aí, tamo na altura certa. Agora... Ai, foi por pouquíssimo. Tá, tamo pegando o jeito. A gente vai conseguir. Se ele continuar assim, a gente consegue. Aí, mais uma. Virar. Bricar um pouquinho. E agora... Ah, não. Ele desvia de tudo, galera. Vamos. Aí, acertei. Boa. Calma. Bora. Ah, droga. Aí, pulou. Vamos. Eu consigo. Ele não morre, galera. Faz uma. E... Bricar um pouquinho. Outra. Já era. Morreu. Perfeito, galera. Muito bom. Nossa primeira caçada a outro animal que não seja peixe. Vamos lá. Comer. Isso aí. Vou pegando pedaço por pedaço. Porque vai que aparece um Denosux aqui e me pega, né? Deve ter que ser assim, ó. Ah, por falar em Denosux, olha lá quem tá vindo. Ele mesmo. É, vou ter que largar a carcaça, né, galera? Opa. Não decolou. Ai, caramba. Nossa. Aí, eu vou decolar aqui. Caraca, achei que eu não ia conseguir voar. Era uma vida difícil. Solitária. Mas nós estávamos indo bem. Estávamos ganhando experiência e novas habilidades. Pessoal. Tô escutando algo vindo aqui da floresta. Parece que é um... Um Denosux ou Sauru filhote, é isso? Ah, interessante. Se a gente achar ele, dá pra... A gente tentar atacar, se ele for bem pequeno mesmo. Vamos ver. Né, vamos lá. Tá vindo daqui o... E lá íamos nós. Mais uma vez em busca de confusão. Voar no meio da floresta não era tão fácil assim. Eu tinha que desviar constantemente dos galhos e árvores que estavam na minha frente. Bora aí. Ai, caramba, eu caí. Não, não, não. Beleza. Tudo bem. Estamos voando de novo. Está tudo certo. Ninguém viu nada. Ih, opa. Caraca, está aqui o Tenonto. Olha só. Toma. Ai. Caramba. A gente consegue. Vamos lá. Só no rasante. A gente tinha que conseguir a habilidade para isso. Pegar um pouquinho. Toma. Pera. Virar aqui. Ai, é difícil. Não, não, não. Quase caí. Esse monro está me atrapalhando muito. O filhote estava em um local íngreme. O que me forçava a fazer manobras mais difíceis. Bora. Ai, não dá, galera. É muita árvore. Muito íngreme. Vamos. Ah, não deu de novo, ó. Está muito perto da árvore. Calma aí. Eu acho que eu vou ter que ir de cima para baixo. Porque vir daquele lado ele não dá. Vamos vir por aqui, ó. Aí. Toma. Beleza. Melhor para não bater. Vamos bem. Mais uma. Mais uma. Toma. Ai, ai, ai. Caraca, tem que subir muito rápido depois que a gente morde ele. Para não bater. Aqui, ó. Dá a volta. A gente tem que vir de cima para baixo, galera. Descendo o muro. Aí, ele está fugindo. Vamos. Complicado, pessoal. Ele é muito pequeno. Menor que a grama. Aí. Mais uma. Bora. Acho que foi, hein. Acho que estamos indo bem. Tem que tomar cuidado para não tomar essa rabada aí, que ela é forte. Aí. Mais uma. Olha lá ele. Bora. Aí. Ah, não deu. Ele é menor que a grama, galera. Aí. Acertei. Boa. Perfeito. Acertei outra. Estamos indo bem. Bora. Virar um pouquinho. Peguei o ângulo. Toma outra. Três seguidas já. Muito bom. Agora não deu. Estou ficando cansado. Vamos. Morreu? Calma. Eu acho que ele morreu, galera. É isso mesmo. Ele morreu. Então, caçada concluída com sucesso. A verdade é que eu não precisava muito dessa comida. Mas, esta batalha me ajudou a desenvolver ainda mais as minhas habilidades. E eu tinha uma bela carcaça. Mas, logo chegaria alguém para acabar com a minha felicidade. Ih, olha só o que está vindo ali. O que é aquilo? Vamos ver. Ah. Um casal de ceratossauros, galera. Vamos lá. Eles já vão querer minha carcaça já. Certeza que sentiram um cheiro lá de longe. E aqui. Ah, droga, galera. Complicado esses ceratossauros. Ceratossauros. Não vou conseguir ganhar deles, né? Eles são muito fortes. Ah, caramba. Sai daí. Ele está indo para a minha carcaça, galera. Obviamente, eu não iria conseguir defender a minha carcaça de dois ceratossauros. E tive que abandoná-la. Tudo bem, né? Tive que abandonar a carcaça ali para o ceratossauros. Vamos pousar. Boa. Agora, ficar descansando aqui. Ah, e logo, logo a gente já vai chegar na fase sub-adulta. O que é muito bom. E assim foi. Eu retornei ao lago. Apenas para beber água naquele local seguro. E eu iria partir dali. Bom, galera. Vamos lá. Já sou aqui um sub-adulto. E chegou a hora da gente ir embora do nosso lago. Vamos seguir esse kill aqui para ver onde a gente vai chegar. Já tem uma carcaça de dinossucos aqui, hein? Ah, tem uma ponte aqui. Bom, vamos dar um arrasante, então. Passar debaixo dela. E tem Dana aqui também, né? Sempre tem. Tem que ter Dana em todos os lugares. Ainda estou seguindo o rio aqui, galera. Agora a gente chegou em uma parte onde ele meio que se divide. E tem várias ilhas no meio dele, como essa aqui. E também volta agora. Tem mais planície, mais campo aberto e menos floresta. Enfim, vamos seguindo. Eu acho que isso aqui vai terminar no mar, galera. Mas não tenho certeza ainda, né? Caramba, esse rio é longo demais, pessoal. Estou seguindo o dia todo. Isso aqui não chega no fim. O sol já está se pondo, hein, galera? Daqui a pouco vai ficar de noite. Tem um lugarzinho aqui raso. Parar para beber uma água. Aí. Tudo bem. Acho que aqui é seguro, né? Vamos lá. Beber uma aguinha. Se hidratar, que a gente vai precisar. Não sei onde eu vou chegar depois, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou precisar pegar uns peixes também. Acho que nesse rio aqui deve ter bastante. Eu espero. Muito bom. Segui em frente, galera. É nóis. Começou uma chuvinha bem leve agora. E quando já estava quase anoitecendo, eu finalmente cheguei no final do rio. Bom, galera. O rio acaba aqui. Na nossa frente já tem a praia. E eu vou parar nessa pedra aqui para a gente descansar um pouco. Aí eu vou pegar a estamina. E quando anoitecer de vez, a gente vai nessa direção aqui que eu estou olhando. Anoiteceu e eu fui para lá. Naquela região estava o grande pântano. Olha só o pântano. Está dando para ter uma vista bem legal aqui de cima, apesar de estar de noite. Enfim, eu vou ter que descer lá para pegar uma água e alguns peixes, né? Estou carregando um aqui na minha boca já. Enfim. Vai pousar aqui. O pilão. Opa, estegossauro. Eu queria ir até o estego, mas antes tinha que descansar. Beleza, pessoal. Depois que eu pegar uma estamina, eu vou ver lá o que está acontecendo com aquele estego. Porque ele está gritando sem parar faz um tempo já. Eu vi uma água aqui enquanto isso. Então, eu segui na direção do grande estegossauro. Esse estego era para estar por aqui, pessoal. Não estou achando ele. Caramba. O grito dele está muito próximo já. Olha, tem pá aqui também. Está nesse lado direito meu aqui. Vamos lá, continuar voando. Bem baixinho, tranquilão. Cadê esses bichos, pessoal? Opa, ali. Ah, está aqui. O estego e o pá aqui. Já vou dar uma bicada nesse pá aqui já. Aí, galera. Perfeito. Nosso bico é longo agora, né? Dá para acertar. Vem do alto. Vamos lá, mais uma vez. Calma. Passou reto aí, pá. Ih, caramba. Estava falando dele. Pode ir na árvore. Nossa senhora. Ainda bem que ele está ali na água. Ele não conseguiu correr até aqui. Calma aí. Olha lá. Agora ele foi para a terra. Está esperto. Vamos continuar bicando eles aqui. Ó. Calma. Aí, deu a cabeçada no ar de novo. Eu vou só testando, pessoal. Tem vezes que eu só passo em cima mesmo só para ver o que ele vai fazer. Entende? Olha só. Virar aqui. Ah. Mordi muito antes. Calma. Bora. Ah, não deu. Estou indo muito alto ainda. Estou com um pouco de medo. Calma. Aí, deu a cabeçada no ar de novo. Está vendo, galera? Não é sempre que eu ataco. Acho que agora dá. Vamos. Acertei. Boa. Perfeito. Calma. Opa. As árvores aqui. Se cair, deu ruim. A volta. Perfeito. Tome. Ah, errei. Caramba, galera. Tudo bem. E o Estego? Não. Vamos no Pac, meu. O Estego não tem nem chance. Na verdade, nem com o Pac eu tenho chance, né? Ficando à toa aqui ele. Já até largou a mão já. Não está nem ligando para mim mais. Vamos no Estego, então. Vamos embora daqui. Não tem mais nada que eu vou fazer nesse lugar. Nunca vou matar aquele Pac. Opa. Tem algo aqui. É o Karno. Karno, tem o Pac e o Estego lá. Ataca eles. E ele foi. Ele já viu. Caraca, vai rolar pancadaria, hein, galera? Já chegou aqui já. Nossa. Eita, poxa. Espera aí. Vamos fazer a curva. Vamos atrás. O Pac está indo atrás do Karno. Que loucura. Nossa. Ih. Já era. Matou. Boa, Karno. Concluiu o meu objetivo de matar o Pac. Depois de tudo, eu só continuei sobrevoando o pântano. Beleza, galera. Chegou a hora de beber água. Vamos embora. Então, eu me hidratei ali. E uma forte chuva começou. Galera, começou a chover pra caramba aqui agora, hein. Tempestade poderosa. Olha só o que temos aqui. Um pequeno estegossauro. Apesar de pequeno, bastava uma rabada desse estego para me eliminar. Bom, vamos atacar então, né. Chegar aqui já. Opa. Ele não atacou. Ah, então você vai tomar. Aí, ó. Já levou uma. Beleza. Vamos ajustar. Aí, ele errou a rabada. Errou outra. Ah, eu errei essa também. Era. Acertei mais uma. Perfeito. Vai ser difícil, galera. Mas a gente consegue. Aí, já estou na posição certa. Vamos lá. Boa. Acho que foi na cabeça essa, hein. Eu tinha que tomar cuidado. E fazer os ataques de mais longe possível. Bora. Aí. Calma. Ai, foi muito rápido. Beleza. Acertei. Estou indo bem. Calma. Virar de novo. Vamos ajustar a distância. Tem um Beipezinho aqui. Olha aí. Vamos lá. Ih, o estego está indo para cima do Beipe? Que porcaria é essa que está rolando? Olha o estego. Está expulsando o Beipe de perto? Agora você vai ver, então. Vem. Eu não sei nem o que ele está tentando fazer correndo por aqui. Aí. Levou mais uma. Olha só. Ele está correndo por meio do nada. Outra. Boa. Ai. Ah, caramba. Devia ter brecado antes. Tudo bem. Vou pegar mais distância ainda. Vou dar o Arrasante Supremo. Vamos. Ai, meu de tarde demais. Não acredito nisso. Tudo bem. Está certo. O importante é que a gente está vivo. Beleza. Vamos lá. Calma. Opa. Nossa Senhora. Essa foi quase. Dá outra volta aqui. Aí. Estamos no ângulo certo. Acertei. Perfeito. Vamos, esteguinho. Cai. Caraca, galera. Está difícil, hein. Vamos. Ah, caramba, galera. Não cai. Está difícil. Acertei outra. Beleza. Mais uma. Estamos indo bem. Ai. Droga. Foi por pouco. Ia ser na cabeça se eu acertasse. Boa. Vamos virar. Ele gosta de pegar bastante distância para acertar o ângulo, galera. Aí. Não consegui. Aí, ó. Quando eu viro muito perto dele, eu não consigo acertar o ângulo certinho. Vamos. Aí. Aí, ó. Está vendo? É isso que dá. Bora. Aí. Morreu. Perfeito. Comida. É isso aí. Muito bom, galera. Vamos pegar aqui o pulmão. Come. Boa. Peguei a tripa agora dele aqui, hein. Vamos comer um pouco da tripa também. Para pegar um nutriente um pouco diferente, né. Para não ficar na mesma missa de sempre. Vamos lá. Aí. Perfeito. Completei a dieta. Agora vamos voltar para as carcaças de estego. E eu vou terminar de encher com essa carcaça aqui. E depois de comer, era hora de voltar ao pântano. Vamos lá. Vamos voltar para o pântano, então. Eu já estou com sede de novo. Tem que beber água. Achar um lugarzinho bom para a gente beber. Olha só. O estego grandão está aqui. Eu acho que eles iam se encontrar se eu não atrapalhasse tudo, né. Vamos passar aqui em cima dele. Olha aí. Opa. Agora vamos lá. Achar um lugar para a gente beber água, né. Aí eu vou beber água e depois disso eu pretendo sair daqui, hein. Vamos voltar todo o nosso caminho pelo rio. Voltar para o nosso lago, que é onde a gente começou. Enfim. Aí. Beleza. Opa. Opa. Escuti água aqui. Ixi. Bati na árvore. Ai, caramba. Que é na água. Não, 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 não. Volta. Bora tirar nada. Ai, caramba. Nossa. Estou todo coberto de lodo agora aqui. Estou todo sujo. Ninguém mandou olhar para trás também. Vamos aproveitar que a gente já está aqui. Eu vou beber água então, né. Que eu queria. Vamos lá. Se hidratar. E depois disso, era hora de voltar para o nosso lago. É, galera. Estamos voltando aqui. Finalmente. Seguindo o rio de volta. Depois de muito tempo, a gente vai voltar para aquele grande lago onde tudo começou. Vamos embora. Seguir aqui o rio de volta. Olha a ponte aqui que a gente passou quando a gente era um jovem adulto. Agora a gente vai passar por debaixo dela de novo como um adulto mais experiente, né. A gente passou muito tempo lá no pântano. Apesar que eu acho que eu vou cortar bastante. Mas foi muito tempo, galera. Agora vamos lá. Já vai anoitecer. Quero chegar lá antes que fique de noite. É, galera. Eu achei que ia dar para a gente chegar no lago antes de ficar de noite. Mas não vai dar, não. Vou pegar um peixinho aqui. Já está quase completamente escuro já. E a gente... Falta um pouco ainda para nós chegar lá. Mas enfim. Vou vir aqui em cima da pedra agora para a gente devorar esse peixinho que eu já estava com fome. Vamos lá. Andar para dentro. Aí. Opa. Ih, vomitei. Caramba, galera. Droga. Eu perdi todos os meus nutrientes. Ah, não acredito nisso. Vou ter que pegar mais peixe, né. Vamos lá. Não acredito, galera. Eu saí cheio de nutrientes lá do pântaro e perdi tudo aqui. Vamos lá. Aí, ó. De primeira. Já estamos pro play já. Vou pegar peixe. Vou usar aqui. Devorar. Aí. Ah, vomitei de novo. Caramba, galera. Ah, já era. Eu não sabia o que. Mas alguma coisa estava errado comigo. Beleza. Peguei mais um peixinho. Vamos lá. Agora eu não vomito, né. Ah, não. Galera, eu vomitei três vezes seguidas. O que está acontecendo? Todos os meus nutrientes foram perdidos. Ah, droga. Não acredito nisso. Olha aqui. Estou cheio de debuff já. Mas, mesmo assim, eu me esforcei e cheguei no lago. Quando eu cheguei lá, eu já estava um pouco melhor. É, galera. Chegamos aqui. Vou pegar uns peixes agora, né. Que eu estou faminto de novo. E sedento também. Para ajudar, né. Sacanagem. Chegar aqui com o peixinho. Opa. Parece que tem algo aqui. Vamos comer ele aqui mais longe da margem. Aí. Agora estamos começando a recuperar os nutrientes. Apesar que eu tinha outros tipos de nutrientes que eu não vou conseguir aqui, né. Eu pesquei mais um pouco. E depois fui para longe do lago mais uma vez. O que foi um erro. Porque eu fiquei completamente perdido e sem comida. Galera, está complicado, hein. Opa. Tem algo aqui. É um carninho, filhote. É, meu amigo. Vai ter que ser você mesmo. Porque eu não tenho escolha. Estou morrendo. Ai, droga. Bora. Aí. Agora eu acerto. Boa. Acertei. Vai ser demorado. Ele já está bem grandinho. Volta aqui. Mais uma luta arriscada. Mas se eu não tentasse, iria morrer. Bora. Vamos fazer a curva aqui. Atrás dele, galera. Vamos. Ai. Ah, caramba. Não deu. Não, não, não. Aí. Agora dá. Vamos. Estou na altura certa. Certinho para pegar ele. Estou chegando. Ah, caramba. Não. Tive que ir para o lado por causa da parede. Ele está tentando fazer eu bater nas pedras para me cair e ele me finalizar. Droga. Aí, ó. Eu não consigo. Ah, caramba, galera. Eu vou acabar morrendo aqui. Vamos. Não deu. Não, não, não. Muito baixo. Ele era esperto e se posicionava em terrenos irregulares. Deixaria tudo mais difícil, mas eu já tinha passado por isso antes. Tudo bem. Vem aqui, Carnotauro. Eu já fiz uma luta com o Tenontossauro assim antes. A gente consegue, galera. Aí, ó. Está tentando subir o morro. Já sei qual é a estratégia dele. Aí, ó. Vai ficar perto da viada ali para me atrapalhar. Vamos bem. Vamos subir aqui. Beleza. Tem que afastar para pegar um ângulo melhor. Bora. Ai, droga. Esse terreno não me ajuda, galera. Aqui está muito mais complicado do que aquela vez com o Tenont. Vamos. Vamos. Vai ter que ser rápido. Esse que é o problema. Senão eu vou morrer de fome. Ah, caramba. Beleza. Mais uma curva aqui. Cadê? 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 Sumiu? Oxi. Ah, perdi ele. Droga. Não, não, não. Cadê? Opa, ali. Beleza. Vamos. Agora eu acerto. Certinho e... Boa. Beleza. Vamos virar. Ah, muito alto. Tudo bem. Calma. Ah, tinha que ter. Pegaram mais de... Não, não, não. Nossa. Ah, caramba. Eu não posso cair. Olha só. Se eu ficasse mais um tempinho no chão, já era. Tudo bem. Vamos lá. Ai, caramba. Boa. Beleza. Bora. Ah, não, não, não. Calma aí. Virar aqui. Agora eu acerto, hein. Toma. Ah, não deu. Nossa, eu tô voando muito perto do chão. Eu vou cair. Caraca, esse cara não cai. Não dá, galera. Ele fica correndo. Bora. Ai, acertei. Boa. Agora eu te peguei, carnautauro. Agora já era pra ti. Tô arriscando tudo aqui, galera. Tô voando baixo pra caramba. Mas se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome mesmo. Vamos. Ah, galera. Esse cara não tá complicado. Vai subir outra montanha. Tá mandando desistência. Ele deve tá ferido. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, então. Ih, morreu. Oxe, como assim? Provavelmente ele estava lutando contra a fome ou a sede, assim como eu. E felizmente, ele caiu antes. Muito bom, galera. Deve ter morrido de fome ou de sede. Devia tá bem mal, tão quanto eu. Mas, bom. Conseguimos. A gente vai ficar vivo. Eu consegui encontrar o grande rio de novo. E fui até lá para beber água. Beleza, galera. Achamos o riozão aqui. E eu tô morrendo de sede agora. Mas, beleza. Ali tem um lugar raso que eu já parei pra beber água antes, na nossa grande jornada. Eu vou parar ali de novo, ó. Só no rasante. Tamo chegando. Velocidade máxima. Poderoso. E vamos pousar. Aí. Boa. Hora de beber água. Muito bom. E o melhor de tudo é que eu consegui meus nutrientes de novo, né? Eu tinha perdido eles. Mas com os órgãos do Carnotauro eu consegui recuperá-los. Então, perfeito. E agora que eu tinha encontrado o grande rio de volta, era só segui-lo que eu chegaria no grande lago de novo. Agora é só eu seguir o rio pra cá que eu chego lá no lagão. Muito bom. Nos reencontramos de novo. Aí. Subi a cachoeira aqui. Olha que lugar bonito, galera. Esse lugar é incrível. Esse rio é absurdo. E com o tempo eu finalmente cheguei lá de novo. E não iria sair mais. Boa, galera. Chegamos aqui. Olha só. Já tô até com o meu peixinho que eu tinha pegado ali atrás. Tá rolando um canibalismo tremendo aqui dos jacarés, como sempre, né? Vamos ver aqui nessa pedra. Olha só. Ah, tem um outro peteirinho aqui. Caramba, que legal, galera. Olha aqui. É um... Quase um adolescente. Não, é um adolescente quase subi. Ah, não sei também. É pequeno. Vamos devorar aqui o nosso peixinho. Muito bom. E aí, pequeno? Beleza? Ele não tá me respondendo, não? Ele deve estar paralisado. Ah, levantou. Amigo. E aí? Um outro tiranodon fêmea. E ela era uma fêmea. Boa, galera. Muito bom. Ela estava com fome. Então, decidi ajudar. Tudo bem. Vou pegar uns peixinhos aqui, né? Cadê eles? Acho que eu vi aqui atrás. Dá a volta. Cadê? Opa, aqui. Ah, não deu. Eu demorei pra vir. Tudo bem. Peguei a distância. Agora vai, hein? Beleza. Ah, não foi? Caraca. Bora. Não tô conseguindo. Aí, peguei. Já tô vendo que eu vou perder minhas habilidades aqui. Ó, tá aqui o peixinho. Aí, boa. Tá comendo aqui, galera. Ai, ai. Vamos chegar aqui pra gente beber uma água, né, galera? Caramba. Nossa, que susto, pessoal. Bom, vamos se hidratar. Eu já tô precisando. E aí, acho que vai continuar por aqui, né? Acho que eu não vou mais sair desse lago, não, galera. Mas, enfim. O tempo passou. A fêmea se tornou uma adulta. Então, nós fizemos um ninho. E para montá-lo, nós precisávamos coletar gravetos na floresta. Perfeito. Trazendo aqui os galhos. Olha só. Tá aqui o nosso ninho, galera. Tá? Tamo montando ainda. E aí, achei uns galhos aqui no meio do campo aberto. Já vamos levar lá pro nosso ninho, então. Perder tempo não, galera. É isso aí. Ó, a fêmea passando aqui. Toma cuidado pra não colidir e cair no chão e se arrebentar tudo. Ó. Já tá tendo forma, já. Já tá pegando uma forma. Vamos pôr os gravetos aqui. Aí, pessoal. Agora, o ninho já tá pronto. É a hora da fêmea colocar os ovos ali, né? Muito bom. Tá colocando. Vamos ver quantos que vão sair. Ó, parece que tem. Já tô vendo um ali. São dois ovos. É dois? É, acho que é dois. É dois mesmo, galera. É isso aí. Bom, perfeito. E então, no meio de uma noite. Eu finalmente ouvi o barulho da casca de um dos nossos ovos quebrando. Galerinha, eu ouvi o barulho da casca do ovo quebrando aqui, hein? Eu acho que nasceu o nosso primeiro filhote. Eu não tô vendo nada, hein? Ele deve ser minúsculo. Cadê? Tô mandando amizade aqui. Ali, ó. Tô vendo. Aí, saiu do ninho. Olha aqui, galera. Ele é minúsculo. Ah, ele tá perdendo comida aqui, galera. Vamos dar comida pra ele, então. É isso aí. Muito bom. Aí, agora é sua vez, fêmea. Dá um pouco de comida pra ele aí, senão eu vou morrer aqui. Não aguento, não. Aí, tem que ir lá e vomitar na boca dele. Pra ele conseguir pegar o alimento. Aí, ó. É isso aí, galera. Muito bom. Perfeito. Agora a gente tem que cuidar dele. Pessoal, nasceu o nosso segundo filhotinho. Olha só ele aqui. Caraca, galera. O irmão dele já tá bem maior do que ele já. Cresce bem rápido. Muito bom, pessoal. É isso aí. Perfeito. E agora, nós vamos dar as nossas vidas para cuidar desses filhotes. Para garantir a próxima geração de Pteranodontes. E também, para garantir o futuro do nosso incrível legado. E é aqui que a nossa história de hoje chega ao fim. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!